Fala galera do canal Santista Nato, hoje vamos falar das revelaços do Santos, o único time que revela, como Pelé, que surgiu para o futebol e se tornou o rei, em seguida vem o menino Robinho, que por sua vez apresentou as famosas pedaladas, em seguida vem o Neymar, que sentava a piroca nos adversários, e a bola da vez é o menino Rodrigo Góes, que vem arrebentando os adversários, essa é a prova de que o raio pode sim cair no mesmo lugar. O Santos vem ao longo de sua história, mostrando que supera todos os clubes do mundo ao lançar todos esses grandes craques, prova disso é a ponte preta da capital que nos últimos anos revelou o filho do Lula, ou Lulinha. Vou ficando por aqui, se gostou do vídeo compartilha e se inscreva no canal.